A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Confira as principais cotações do agronegócio da semana. O arroz parboelizado abriu a semana em R$ 46,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz branco em R$ 48,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo abre a semana em R$ 5,40. E a vaca gorda em R$ 4,70, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda segunda-feira você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação. Legenda por Sous-Porto Fique ligado na Lagoa TV Fique ligado en R$ 5,00. Fique ligado na nossa terra.